Programa Jack Joy e você. Um oferecimento. Cardoso Automóveis. Clínica de Estética Cláudia Arruda. Muito mais moda. Lilo Kids. Carmen Stephens. Clínica de Estética Cláudia Arruda. Sem emoção não existe beleza. Você não precisa ter nascido bela para ser incrivelmente atraente. Diana Vreeland. Linda mensagem, né? E mais um Jack Joy e você começando. E hoje nós temos várias atrações. Hoje nós vamos mostrar uma matéria que nós fizemos aqui em Sorocaba. Porque afinal de contas, essa semana estamos comemorando a nossa Sorocaba. Com muita alegria, essa cidade linda que nós temos. Não é verdade? Então nós fomos andar de limusine. Ficou um luxo a matéria. Não saia daí, vocês não podem perder. Ok? Temos também a nossa Life Coaching, a Flávia, que vai trazer uma mensagem linda para nós. Tá bom? Eu conto com vocês aí, hein? E agora estou aqui, olha só, com esses convidados maravilhosos. Márcio Pedrico, prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Márcio Pedrico, que é arquiteto aqui em Sorocaba. Famoso, um querido pelos sertanejos. Vamos lá. Não é? Aí, lógico, para aproveitar, trouxe o Renan Valente, que é um cantor, compositor. Não é, Renan? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito feliz. Muito feliz tê-los aqui conosco no nosso programa. E esse assunto aqui hoje, gente, hoje são os dois, porque assim, um vai falar um pouco de arquitetura, da sua história. Eu sei que ele gosta de música sertaneja. Aí, chamamos o Renan pra cantar um pouquinho também, né, Renan? Alegrar o quadro, né? Isso, é isso aí. Márcio, me diz uma coisa. Vamos já começar a contar um pouquinho as coisas boas da vida. Certo. Você é um arquiteto conhecido aqui em Sorocaba, bem sucedido. Vejo várias obras, muito linda que você faz. Parabéns pelo seu trabalho. E um homem viajado, né? Porque eu sigo lá no Face, no Instagram, tá sempre viajando, conhecendo outros países. Como que é essa história? Você vai viajar realmente pra você se inspirar? Conta pra nós um pouquinho. Na verdade, a viagem, a questão do arquiteto é uma união de situações. Uma, que é o passeio, que é merecido, que é aquilo que a gente sempre deseja, né? Sim. Mas o arquiteto, por se trabalhar com arte, ele não se desliga. Eu, por exemplo, não me desligo. Então eu fico muito ligado a essa questão da arquitetura. Sim. Em todos os passeios. Essa foi uma viagem de passeio com a família, onde eu consegui aumentar bastante o repertório, porque é uma coisa da Europa, uma arquitetura mais antiga. O que não é muito o meu foco. Mas dentro dessa história, desses passeios que nós tivemos, conhecendo a história da Europa, enfim, um pouco do trecho da Europa, aumenta. Aumenta só o repertório e a gente consegue agregar as questões da arquitetura clássica, da moderna, da contemporânea. Tem alguma assim que você mais gosta dentro da arquitetura? Algum país que você se identifica mais? Olha, foi a minha primeira vez na Europa. O que me chamou muito a atenção foi a questão da antiguidade com a modernidade, a inserção da modernidade, mas com uma maestria, assim, absurda. Então isso me chamou muito a atenção. Eu gostava bastante dos Estados Unidos, gosto. É um país que me chama a atenção. Japão também me chama a atenção na arquitetura, mas na Europa, essa singularidade me deixou impressionado. Que legal. E hoje, assim, na Europa, que você foi agora, em quais lugares estão a atenção? Eu fiz França, Hungria e Holanda. Que legal. Que foram Paris, Versalhes, Budapeste, que é absurdamente lindo, um negócio assim, a gente fala, mas é difícil de você representar em palavras o que está lá, inserido na arquitetura de lá, uma história triste e ao mesmo tempo uma cidade alegre. O negócio, assim, transborda realmente fluidos bons. Legal. E sem contar que a nossa cidade, principalmente Sorocaba, gosta de coisas novas, de renovar, né? Nós precisamos de novidades. Porque o que já existe está aqui. Todo mundo faz igual. Eu, como arquiteto, sempre busco esses pontos diferenciais da arquitetura. Inserir para que a gente consiga variações e não cansar. Porque a arquitetura tem um problema de cansar, né? Visualmente cansa. Cansa, deu, está na hora de mudar. E é isso que eu não posso cair nesse erro. Tá certo. Então, cresce a busca. E sendo diferente, vamos falar desse lado, que eu sei que você é um arquiteto que faz muitas casas aí para os famosos sertanejos. Você deve ser muito amigo também, né? Tem bastante. Estava falando com o Renan agora há pouco, o Daniel, o Marciano, são mais das antigas aí, mas é o pessoal do Daniel, o Rick, do Rick Renner, o Alexandre, que tem uma música com ele até aí. Que legal. Tem vários. Aí já viram aí que tem vários amigos em comum. Não, eu já estou fazendo amizade aqui para fazer um preço e quem sabe um dia fazer uma casa. Ah, sim. É, vamos, vamos. É o futuro cliente meu. O futuro cliente, com certeza. Lá no escritório tem um sobrinho meu, que ele conhece também, que é o Vila 3, que está aí na cidade também, na mesma luta que eles aí. Que legal. Mas é isso, a gente está inserido no meio aí dos artistas, do Ratinho, que é um cliente meu, um grande amigo. Que legal. Tudo é bacana. Muito legal, eu acho assim que é legal esse bate-papo, né? Renan, obrigada pela sua presença aqui. Conta para nós um pouquinho da sua história. Eu sei que você antes era uma dupla, agora está sozinho. Conta para a gente um pouquinho. Nesse ano de 2016, eu iniciei minha carreira solo. E por 18 anos eu tive a dupla Renan e Rangel, que é o meu irmão. E infelizmente, por motivos da vida, a gente continuou separadamente. E eu estou lançando esse trabalho que eu gravei aqui no Sorocaba, no meu estúdio, que é o estúdio Waves. E fiz um clipe e uma turnê agora nos Estados Unidos, que foi no mês de março. Então eu fiz quatro shows lá na Flórida e em Nova York também. E eu aproveitei e fiz um clipe da música que a gente combina lá em Nova York. Que é a sua música de trabalho. Que é a música de trabalho. Essa música. Você tem um CD. Quantos CDs você tem gravado? Um CD? Com carreira solo agora, o primeiro. O primeiro, né? Sim, os meus pais, eles são cantores. Ah, que legal. Então tem o nome, é o Du Seresta. Então por anos eles se apresentavam por muitos programas de televisão. E eu cresci vendo eles cantarem, né? Que legal. Então através deles, que chegou num dia, eu falei assim, vendo eles cantarem, eu falei eu quero cantar também. Então num show deles que eu fiz meu primeiro show, minha primeira música em público. E agora então canta pra nós a sua música de trabalho que chama A Gente Combina. A gente combina, o clipe tá no YouTube também. Quem quiser, só dá uma olhadinha lá. Ah, isso aí. Vamos ouvir um pouquinho, gente. Andei os quatro cantos do mundo, imaginei em cada segundo, achar alguém que o santo fosse assim igual ao meu. Alguém que me amasse de coração e que gostasse de ouvir o meu violão, desejei procurando ao vento, como eu procurei. Alguém que risse das piadas sem graça e que andasse de mãos dadas na praça. Demorou assim um certo tempo, mas te encontrei. A gente combina como o leite e o café, menino, menina, o homem e uma mulher, a bola e o gol, o frio e o cobertor, a lenha e o fogo, a paz e o amor, morango maduro e chocolate quente. A gente combina como o leite e o café, menino, o menino, o homem e uma mulher, a bola e o gol, o frio e o cobertor, a lenha e o fogo, a paz e o amor, morango maduro e chocolate quente. A gente combina como o feliz e o pra sempre. Nossa! Show, espetáculo. Obrigado. Parabéns. Muito lindo. E essa letra, quem que fez a composição? Essa letra é minha composição. É sua também. Eu gosto de escrever também. Que legal, parabéns. Sucesso garantido, viu? Amém. Deus abençoe muito que você estoura aí no mundo todo, né? Já é famoso, que fique mais ainda. Obrigado. A gente trabalha sempre com muito carinho, com muita humildade, pé no chão, mas a mente lá em cima. É isso aí. Linda a música, né, Pedrico? Linda, linda, linda. A letra maravilhosa, viu? Linda mesmo. Canta bem, um timbre bom, né? Isso aí. Eu tô gripado. Timbre diferente do que a grande maioria dos jardinões tem, né? É verdade. Essa diferença, que aqui é a diferença da... Que pra fazer sucesso tem que ser diferente. Se não for diferente, tá... É verdade. Tá no mesmo bolo, né? É verdade. É isso, acho que é a... É isso aí. E agora, lógico, pra comemorar tudo isso, o seu sucesso, o seu sucesso. Que já, já são sucessos. Vamos brindar. Opa. Que a Vini nos tropecionou esse vinho aqui, a Vini lá do Granja Olga. E vamos brindar e finalizar aqui com mais uma música pra nós, ok? Ok. Vamos lá. Vocês preparam e eu canto a música. Perfeito. Só mais um pouquinho. A hora que encher o seu palco, a gente se para. Maravilha. Essa música se chama Lágrima. Lágrima. Vamos lá. Sem lágrimas assim, produção. Sem lágrimas. Tentar se afastar de mim Não vai fazer eu te esquecer É impossível Tentar se esconder assim Só vai trazer uma vontade ainda maior De te procurar E saio por aí pela cidade Tentando te encontrar Vou bebendo com os amigos Tô tentando disfarçar Toda vez que estou sozinho Eu choro sem perceber E é tão claro o motivo Essa lágrima E saio por aí pela cidade Tentando te encontrar Vou bebendo com os amigos Tô tentando disfarçar Toda vez que estou sozinho Eu choro sem perceber E é tão claro o motivo Essa lágrima é você Valendo. Vamos brindar Vamos brindar Sucesso a todos nós Ao Jack Jó e você E vamos a um rápido intervalinho A gente já volta Cardoso Pai Automóveis Cardoso Pai Automóveis Onde você encontra seu seminovo Com procedência garantida Ou seu zero quilômetro Com modelo que deseja Há 20 anos no mercado Venha nos conhecer Não esqueça Vai adquirir seu carro O nome é Cardoso Pai Automóveis Aqui na Clínica Cláudia Ruda Você encontra os melhores tratamentos estéticos do mercado Como depilação definitiva a laser Lipocavitação Carboxiterapia Toxina butolínica E diversos outros tratamentos faciais e corporais Agende sua consulta gratuita Ligue 3326 7714 Clínica Cláudia Ruda Rua Emídea Campolim 93 Parque Campolim Aqui na Muito Mais Moda Você encontra todos os estilos de roupas Para toda mulher de bom gosto Temos vários tamanhos E temos também moda plus size Venha nos conhecer e tomar um café conosco Alameda Augusto Severo 167 Vila Angélica Telefone 15 3223 2322 Muito Mais Moda 40 anos trazendo moda para nossas clientes Quer bons preços, ótimo atendimento e produtos de qualidade? Então chegou a hora de você ir conhecer a nova loja da Lilo Kids em Sorocaba Tamanho RN ao 14 Lilo Kids Onde comprar não pesa no seu bolso Voltamos do intervalo E olha quem está aqui com a gente hoje Flávia Estava viajando Estava na hora de voltar já A gente estava com saudade Viu amiga? Obrigada, obrigada É sempre muito bom estar aqui com vocês E participando desse quadro E de toda essa movimentação que você promove É isso aí Essa energia boa Que bom E fala pra nós qual é a mensagem de hoje Que você tem pro pessoal de casa Que fica todo mundo esperando, né? Que legal O que eu trago hoje pra vocês É um sentimento Que é muito presente na minha vida E eu até quis trazê-lo justamente por causa disso Por eu vivenciar muito isso Que é a gratidão Adoro A gratidão Exopo já falava da gratidão Que é uma virtude de pessoas nobres Não que eu me sinta uma pessoa nobre Aponto De me igualar A essa frase famosa Desse escritor Da Grécia Antiga Mas a gratidão É uma emoção Que ela se transforma Num sentimento E quanto mais A gente se sente grato Pelas mínimas coisas Que temos na vida Comida A vida A saúde Quanto mais a gente olha O quanto a gente ganha Nessa vida Sem ter que fazer muita coisa As amizades Tudo que as pessoas Ao nosso redor nos proporcionam O que o universo nos proporciona Esse sentimento Ou seja Começa com uma emoção Quando as vezes a gente se encontra Na rua Depois de muito tempo E fala Puxa que bom te ver A gente tem uma emoção Que legal Como eu sou grata E se a gente leva isso Para algo mais Ou seja A gente compartilha Essa emoção Isso se transforma Num sentimento E esse sentimento É que permeia A vida da gente Com essa questão De sempre pensar O que eu poderia ser grato hoje O que eu posso agradecer hoje Agradecer a qualquer Que seja a sua creme Seja em Deus Ou mesmo que você não acredite em nada Seja ateu Como existem muitas pessoas Mas em alguma coisa A gente precisa agradecer É isso aí Eu acho que tem que ser grata sempre Eu sou muito grata A tudo que eu tenho Grata a Deus Grata a minha família Grata a tudo Amei a mensagem Espero que vocês aí de casa Também tenham gostado Obrigada Viu Fla Até a próxima Até a próxima Não vai fugir mais Não Gente E agora nós vamos mostrar Uma matéria que nós fizemos Para o aniversário de Sorocaba Nós fomos dar uma volta em Sorocaba De limosine Gente Olha que luxo que foi Puxa a matéria aí produção Já que jóia hoje você Vai fazer um tour em Sorocaba Para presidiar essa nossa cidade linda Maravilhosa Que essa semana é aniversário de Sorocaba Então estou aqui olha Com convidados maravilhosos O candidato a Mister Brasil Prigusmão A fera em eventos Ilka Latufi Uma fofa Uma amiga querida O Carlos O proprietário do Diga Sim Super indico Diga sempre sim Diga sempre sim Né Carlos E o Carlinhos Gonçalves Nosso amigo e querido Colunista social Carlos Fala para nós Onde nós vamos passear Hoje em Sorocaba Vamos fazer o parque das águas Prefeitura Jardim Botânico Zona Norte Então eu volto pela cidade Conhecer toda a cidade E apresentar para os amigos É isso aí queridos Vem comigo Jack Joy E você E agora nós estamos passando no Campo Hollywood Com o nosso amigo Caílinhos E aí Caílinhos conta para nós o que você mais gosta aqui em Sorocaba Vai Então essa história do Campo Hollywood que eu gosto Porque você sabe que Campo Hollywood foi uma criação da minha cabeça Meu devaneio Porque o Campo Linha é uma mistura de Hollywood Sim Né Aqui estão as estrelas Estão a mídia O glamour Tem até um red carpet Que é a nossa ciclovia Que parece um red carpet Sim Né Que o pessoal destila aqui Então eu gosto de Sorocaba Da minha visão Esse frisson Essa alegria que a gente tem Que aliás precisa ser restaurada Vamos se alegrar mais nessa cidade É verdade E você Ilka O que você mais gosta aqui da nossa Sorocaba Bom Em primeiro lugar Vou falar da noite Eu sou apaixonada pela noite Então curto muito Os barzinhos Né Então é o que atualmente eu tenho feito muito É sair à noite e curtir as baladas Que delícia Muito bom né Sorocaba tem muita opção O que você toma Ilka Que vitamina você toma meu amor Porque olha Para manter né Essa aparência Que isso Ligada no 220 É a vontade de viver Essa é a minha vontade de viver É isso aí É isso que eu me mantenho assim É isso aí Você é um exemplo para nós Ilka Muito obrigada E Pri Conta aí Pri O que você gosta para nós Conta um pouquinho Fala um pouquinho Bom Eu como organizadora de eventos Logicamente Assim como a Ilka Gosto muito das festas Tanto diurnas como noturnas Enquanto ela vai passeio Eu vou a trabalho Já aproveita passear um pouco Com certeza Sempre fazendo social É muito importante É isso aí É isso aí Éric O que você mais gosta Aqui em Sorocaba Conta para a gente Também como elas falaram Os barzinhos em Sorocaba São boas As baladas né As baladas aqui são muito boas Principalmente os barzinhos Tem bastante variedades aqui E o que eu mais gosto Isso aí é barzinho mesmo Daqui a pouco nós vamos abrir Uma champanhe Claro que a gente muda Porque afinal de contas Nós não estamos em Miami Né meu bem A gente está em Campaulhu Depois a gente vai para a Zona York Ah para a Zona York É verdade Aliás eu trouxe até uma pele Para você Olha uma pelúcia É um Visum Pelúcia Ela dá 25 Ai que luxo Quem está na flor Eu acho que é bicho mesmo Entendeu? É isso aí Você pode usar até no circular No ônibus Tá certo Tá bom Então daqui a pouco A gente coloca Para fazer um selfie Tá bom? Tá vamos lá Eu já bebi Eu já bebi E o limite das coisas que acontecem Então a gente já teve casamento E a noiva surtou completamente Na parte da bebida Mais do que o noivo E foi um pouquinho difícil de controlar É momentos que o noivo vai para determinado salão E acaba se perdendo no meio do caminho E ninguém conta Nossa se perde vai com as madrinhas Para convivadas É Básico né É coisa básica E você e o Carlos As baladas aí Onde você está frequentando ultimamente? Olha Ultimamente eu tenho ido muito no public Que é de um amigo meu Guto Aranha Que eu gosto muito Tem ido também no Jack No Jack Por os nossos final de semana eu fui E sempre estou bem acompanhada Com a minha neta Vitória Que é super minha amiga Minha companheira Que está sempre comigo Você roda muito assim Tem um GPS notivo Com absurdo e tal Você sabe que um dia eu estava no forró Em Giorgio Eter E tem uma pessoa parecida com você Que aí eu estou fazendo forró Com o Giorgio Eter no Risca Faca Não, aqui não Não, não Não, não É porque ela é fina Ela é fina Mas aí eu que é uma pessoa Eu gosto da Ilka Porque ela tem toda essa finesse Essa elegância Mas ela é uma pessoa simples Se eu falava Vamos lá em Giorgio Eter Em uma festa Porque eu sou um colunista povão Além de estar aqui na Raito Sá E os outros são povão Na verdade não existem mais colunistas Colunismo social Existe colunismo socialista Porque é todo mundo É verdade Então assim Aí o cara é uma pessoa assim E você entra com desenvoltura Em qualquer parte, né Ilka? Sim Eu acho importante Você poder se abrir E abrir esse leque Em todos os setores Porque não é porque você é De um nível social Que você vai ter que andar Só com aquele tipo de pessoas É verdade Eu acho importante Você estar com o povo Com o pessoal em geral E o importante também É você saber como se comportar É verdade Então eu Com a minha idade Que eu não sou mais criança Em número Mas de cabeça sim Aqui é o Parque das Águas Eu moro aqui perto Eu moro aqui perto Eu ando de jet ski Quando enche de água Não pensando em comprar um iate Um iate Que daí já fica na garagem Mas eu amo o meu bairro aqui Que é ali Na Vila Gabriel No Parque das Águas Somente é lindo Eu venho caminhar Olha só Agora nós vamos conhecer O Jardim Botânico Vem comigo Já que joia você hoje Aqui no Jardim Botânico Eu não conhecia É um lugar muito gostoso Muito calmo Um lugar que dá até Para você fazer um piquenique Me dar uma namorada De leve Lógico Bater um papo Um lugar muito gostoso Não é pessoal? Aqui é muito legal Para namorar A gente não pode se empolgar Com o mato Tem que ter respeito Porque ainda está sendo plantado A gente vai ter uma floresta De biodiversidade Chegamos Olha Parece um palácio Olha Vale muito a pena Vir conhecer O Jardim Botânico Aqui de Sorocaba Um lugar maravilhoso Sua inspiração A natureza Tudo lindo Viu? Se você de casa Que não conhece Venha conhecer Que vale a pena Essa obra aqui É do Eu falo escultor Do Dimas Pires Que é um artesão Um cara genial Que ele pega árvores Árvores que Enfim foram cortadas Queimadas E transforma em móveis Ele é o queridinho Dos arquitetos Aqui de Sorocaba Região Dimas um abraço para você Você é um gênio Mora lá na Zona Norte também E essa peça é dele É incrível Arte de reuso Ele reutiliza Materiais da natureza Que foram descartados E tem uma obra dele Que vem agora No Parque das Águas E vários arquitetos Aqui usam o trabalho dele Eu até fotografei Para o livro Arquitópolis Uma foto dele Demais Agora eu ganhei um banco De você Depois desse Merchan Não, mas ele é genial Vamos continuar nosso passeio Gente Já que nós não estamos no Parque das Águas Em Nova York Nós viemos na Zona York A Ruth veio passear aqui hoje Fazer umas comprinhas Sim, sim A Zona Norte aqui tem vários lugares Para comer, para gastar Não é verdade? É verdade É isso aí Vamos prestigiar a nossa Sorocaba Manda uma mensagem aí Para a Sorocaba Que está fazendo aniversário Essa semana Ah, quero dar os parabéns Que eu amo Sorocaba Há muitos anos Desde que eu tinha 15 anos Que eu estudei aqui E jurei que viria morar aqui É isso aí Obrigada, viu Ruth? E aí, Cidão, tudo bem? A gente está fazendo um tour aqui em Sorocaba Que é aniversário de Sorocaba Essa semana Nós estamos prestigiando Sorocaba E não poderia deixar de passar aqui No Caidoso Pai A melhor loja de carros automóveis Zero e usados em Sorocaba Cidão, obrigado por tudo Passamos só a falar um oi para você, viu? É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Gente, encerramos aqui Esse VT Foi maravilhoso Esse tour aqui em Sorocaba Né, pessoal? Vocês gostaram? Uuuuh! Gente, valeu Foi maravilhosa a nossa matéria Nós passamos uma tarde muito legal Espero que vocês aí de casa tenham gostado, ok? E fica aí mais um Jaque Joy e você Gente, que passeio de limousine, hein? Você viu, Pedrico? Espetáculo, né? Você viu o Joy de Botânico? Quando eu ficar rico eu vou ter uma dessa Vai ter uma dessa? Aí você leva a gente, tá? Vamos aos cantores aí, a galera toda Eu quero, eu quero E o Joy de Botânico? O que você acha? Lindo, lindo, lindo Uma releitura da obra de Curitiba e Sorocaba Que representa com dignidade, né? É isso aí O Sorocaba merece Muito legal Foi um passeio muito bom A gente se divertiu muito E agora, pra finalizar, né, Renan? Finalizar um CD autografado pra você Opa! Isso aí Obrigada Obrigada Olha lá A última música desse CD que é Agenda Rabiscada Agenda Rabiscada Então vamos encerrar mais um Jaque Joy e você Obrigada você pela sua audiência E vamos ouvir mais um pouquinho de Renan Valente E Renan Valente nas mídias sociais Renan Valente, TTI, todas as mídias é fácil E aí, aproveitando, Márcio Pedrico Arquiteto no Instagram Márcio Pedrico no Facebook www.márciopedrico.com.br Arquitetura, galera É isso aí E encerra mais um programa Jaque Joy e você Até mais Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Valeu Você assistiu Jaque Joy e você Um oferecimento Cardoso Automóveis Clínica de Estética Cláudia Arruda Muito Mais Moda Lilo Kids Carmen Steffens Carmen Steffens